Aqui é o André do Switch em Brasil, eu tô passando aqui pra avisar que tem dois vídeos hoje, tá? Esse agora, que é o unboxing da edição de colecionador de baioneta 3 E também vai sair um vídeo atrás interessado aos inscritos do canal Sobre como vai funcionar as novas séries do canal que começaram essa semana, beleza? Então assiste o vídeo hoje de tarde e já vamos direto pra esse unboxing, tá? Eu vou mudar a câmera, vocês sabem, eu faço aquela câmera de cima pra vocês verem, tá? E eu quero falar que eu estou chateado, porque a caixa já veio bem danificada, beleza? Mas é assim, né? Fazer o que, né? Então, né? GameStop, já tô acostumado, já não as nunca vi a inteira, né? Olha aqui, já chegou, todo fudido já Tudo bem, gente, vamos mudar a câmera Antes de eu mudar a câmera é só pra mostrar pra vocês aqui, ó A frente, de cima, aí de ladinho, de ladinho é mais gostoso Aqui, o outro lado, aqui atrás, olha, show de bola E a parte do fundo também, tá? Agora, bora que bora! Bom, gente, vocês estão vendo a caixa aí, beleza? Opa, deixa eu virar pra vocês Tá com preço ainda, essa edição custa 120 dólares canadenses, né? É o preço normal de qualquer edição de colecionador, tá? Bom, deixa eu só ver Ela abre dos dois lados, então provavelmente eu vou abrir por aqui Eu vou abrir com a tesoura Porque eu não quero danificar a caixa mais do que ela já tá danificada E aí, pelo menos com a tesoura, a gente faz o cortezinho rápido E por mais que depois não dê pra lacrar de novo Tipo, mas essa aqui é fita, né? Então não tem problema Beleza? Tá vazio ainda Isso aqui, ó, tem nada por enquanto Quer dizer, não é que não tem nada, né? É que, tipo, tem que puxar Bom, vamos lá Mano do céu Vem bastante caixas Tô vendo bastante caixa de jogo Pera aí Tá Mano Vem o Payoneer 1 Cara, eu não sabia que vi os três baionetas Se eu soubesse, eu não tinha comprado a minha edição do 1 Vem o Payoneer 1 Esse é o 2 Vem o Payoneer 2 Mano do céu Vem o Payoneer 3 Vem os três baionetas E... Nossa senhora, eu tô rico agora Pronto É isso Tô bilionário Beleza E aqui embaixo Vem o livro de artes Desculpa, vocês estão vendo o reflexo? Deixa eu... Abrir a iluminação aqui É, não vai ajudar muita coisa, né? Bom, enfim Só pra vocês verem a caixinha, tá? Tá, eu vou... Deixa eu pegar o meu... Mano, eu não gosto quando vem plastificado assim Honestamente, eu prefiro quando é um negócio que dá pra abrir e fechar, né? Pra não perder a... Pra não perder a validade, né? Mas fazer o quê? Eu vou abrir, né? Porque é um unboxing e eu quero mostrar pra vocês Poxa, ele também porque eu quero ver, né? Abraço, Tom! Sim, o Tom tá vendo esse vídeo só pra ver esse momento, né? Só pra ver o livro de artes Então, um abraço aí pro Tom Ah, lembrando, tá? Segunda-feira IndieCash Todo mundo fantasiado A gente vai falar de Bayonetta Não só de Bayonetta, né? A gente vai falar de jogos que Tem relação Com o Dia das Bruxas, tá? Uh, bonitão! The Art of Bayonetta Tree Belezinha Ah, a Bayonetta é fantástica, né? Olha a arte É, mano, tem muita... Mano, é tipo pintura real Nossa, o Tom seria... Nossa senhora, o Tom deveria estar apaixonado por isso aqui Abraço, Tom! Bom, quando você vier me visitar aqui, ó Eu deixo você... Eu deixo você olhar, tá? De perto, bonitinho Nossa, esse cheiro de papel novo É delicioso É tipo você acabou de comprar um livro Quer dizer, é um livro, né? É um artbook, né? Bom, mais uma vez Eu não vou mostrar todas as páginas pra vocês, né? Porque são 200 Mas é só pra vocês terem uma ideia, tá? De... De mais ou menos o que vem, beleza? Ó, vem todos os cenários Os personagens, itens Uma série de coisas Beleza? Ó, só pra... Só pra dar uma... Uma passadinha rapidinho, ó Vocês teriam uma... Uma ideia legalzinha mais ou menos do que vem Beleza? Então, gente É... Assim... Eu vou abrir só o 3, tá? Porque eu tenho o Bayonetta 1 e o Bayonetta 2 Eu tenho o Bayonetta 1 É... Só o 1 mesmo, né? Sem ser essa edição especial aqui Beleza? Então, assim... Não tem motivo de eu abrir os outros dois jogos Primeiro porque eu já tenho todos os outros dois Tá? E segundo porque eu vou... Eu não quero tirar o valor deles, né? Obviamente eu quero que eles mantenham o valor Pra quando eu for revender essa coleção no futuro, né? A gente tenha um... Um valor legal disponível, tá? Bom... Esse é o Bayonetta 3 Obviamente, né? Ele tem aquele... Aquela capa reversa Igual os outros, né? Então você pode tanto usar essa capa normal, né? Quanto a capa alternativa que os outros dois estão usando, né? Que é essa capa preta com... Preta com roxo Então assim você fica com essa capa alternativa de Bayonetta 3 Que é muito mais legal Então eu vou ficar com ela Desculpa Eu vou deixar assim Hoje é muito mais da hora Beleza? E obviamente aqui tá o cartuchinho, tá? Então assim, gente É uma edição simples, né? No sentido de conteúdo, obviamente, né? Ela vem só um livro de artes e os três jogos Eu vou tirar, né? Porque eu vou fazer a live de Bayonetta agora Nesse momento Então eu vou tirar E aí você tem a coisa mais legal Que são os dois jogos originais, né? O 1 e o 2 E o Bayonetta 3, né? Todo com essa arte alternativa Bom, como eu falei Eu não quero abrir, tá? Eu não quero abrir os outros jogos Porque senão vai tirar o valor de revenda deles E eu sou desse, tá? Eu preciso abrir o Bayonetta 3 Porque eu vou fazer uma live agora De Bayonetta 3, tá? Mas é... Outra coisa, né? Já que eu não mostrei, tá? Mas a caixa ela tá em alto relevo Beleza? Não dá... Eu sei que dá pra vocês verem aqui Ela é em alto relevo É bem da hora Tá? Então só pra vocês terem uma visãozinha melhor da caixa Ela é bem da hora, tá? E a parte de trás não é em alto relevo Mas ela é brilhantona Tá vendo? Bem da hora também Bom, gente É isso, tá? Eu vou voltar com a câmera da minha cara Pra me despedir de vocês Mas eu espero que vocês tenham curtido o unboxing aí De Bayonetta 3, beleza? Bom, gente Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final Espero que vocês tenham curtido do unboxing Da edição especial de Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition Ah, por isso que é Trinity, né? Porque vem os três jogos Ah, agora tudo faz sentido Bom Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não é inscrito E lembrando que hoje Tá? Na parte da tarde Quer dizer, na parte da tarde não Meio dia, tá? Vai sair um vídeo falando como Sobre como vão funcionar Os novos vídeos do canal Beleza? Ah, e lembrando, tá? Que hoje é sábado E amanhã é domingo O último dia pra participar Do sorteio de uma chave de Bayonetta 3 Aqui no canal Então se você não tá participando Corre lá pra participar Procura o vídeo Sorteio Bayonetta 3 Você tem até amanhã Domingo pra participar Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou, um abraço Até a próxima e fui!